Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento que cobrança de direitos autorais devido a execução de obras musicais em eventos públicos não pressupõe obtenção ou objetivo de lucro. Por unanimidade o colegiado reafirmou que a cobrança de direitos autorais em virtude da execução de obras musicais protegidas em eventos públicos não está condicionada a objetivo ou obtenção de lucro. No caso analisado, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, ajuizou a ação de cobrança contra o município de Serquilho, São Paulo, alegando que a prefeitura realizava eventos públicos com a reprodução de músicas sem a autorização dos autores e sem o recolhimento dos direitos autorais. O juízo de primeiro grau condenou o município a pagar 15% do custo total dos eventos pela reprodução mecânica de músicas e 10% pela execução de música ao vivo. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão. No recurso ao STJ, o município alegou que o pagamento de direitos autorais somente é devido quando houver qualquer tipo de lucro ou proveito econômico, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que foram realizadas festas comemorativas sem finalidade lucrativa em lugares públicos abertos à população em geral. O colegiado da terceira turma negou o provimento ao recurso especial. A relatora, a ministra Nancy Andrigue, ressaltou que a Lei nº 9.610, de 1998, atualizou e consolidou a legislação sobre o tema, alterando significativamente a disciplina relativa aos direitos autorais, suprimindo a expressão que visa em lucro direto ou indireto. Segundo a ministra, a partir daí, a finalidade lucrativa direta ou indireta não é mais pressuposto para a cobrança de direitos autorais nessa hipótese. Legenda Adriana Zanotto